No vídeo de hoje, vamos falar e explicar em detalhe sobre os vistos de trabalho aqui na Irlanda. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e este aqui é o meu canal do YouTube, onde eu trago profissionais da área de recrutamento, de RH e também profissionais de sucesso que conseguiram alavancar a carreira deles internacionalmente, para ajudar você aí de casa a alavancar a sua carreira internacional também. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Antônio. Olá. Ele chegou exatamente no mesmo ano que eu cheguei em 2008 aqui na Irlanda e ele tem uma história maravilhosa de subemprego, estudante de intercâmbio, igual eu. Hoje ele trabalha de HR na Trinity e ele é especialista em visto de trabalho. Para tudo, Tânia, volta. Como assim? É. Tipo assim, ele faz todo o processo de visto, que dá o visto de trabalho para os profissionais que vão começar a trabalhar na Trinity. Certo? Certo. Ou seja, tem gente melhor para trazer aqui no canal, para explicar para vocês como que funciona Stamp 1, Stamp 1, Stamp 1, Stamp 1G, Green Card, que eles falam, tem gente que fala Green Card, Stamp 4, Stamp 2. Antônio, conta para a gente tudo. Conta um pouquinho sobre essa história e vamos falar sobre vistos hoje. Vamos lá. Olá, obrigado pela oportunidade aí. Espero poder contribuir bastante com o vídeo. Certeza. Bom, como a Tânia falou, eu cheguei em 2008 também como estudante de inglês, vim para melhorar um pouco o inglês. No Brasil eu já tinha trabalhado em algumas multinacionais. Meu último emprego no Brasil foi na IBM e eu lidava bastante com os Estados Unidos e Canadá. Então eu já tinha um pouquinho do inglês, sempre gostei do idioma, mas eu não tinha aquela experiência de morar fora, de aprender o idioma, de vivenciar o idioma. E a gente sempre acha que sabe falar inglês e que o inglês é o mesmo que a gente vai usar lá no trabalho. E a gente fala, não, mas eu falo inglês, né? Chegando na imigração aqui a primeira vez, eu ficava perguntando para o rapaz repetir, repetir. Eu falei, ele vai mandar embora, pedir para eu estudar inglês de novo e voltar daqui a um ano ou dois. Mas entrei. Então, chegando aqui na Irlanda em 2008, como estudante, como você falou, a gente tem que estar disposto a entrar em alguma área que talvez não seja a nossa área, de dar um passo para trás. Dá vários, não é um, né? Às vezes muito mais que um. É um pulão para trás, porque imagina, você trabalhava com quem no Brasil? Eu trabalho na IBM, eu tenho experiência em RH, numa multinacional lá no interior de São Paulo, uma multinacional francesa. Depois de lá eu saí para a IBM, era uma vaga mais de relacionamento com business partners na IBM. Mas sempre RH? Não necessariamente da IBM, não. Na IBM talvez fosse mais algo voltado a customer service, mas era um... Mas imagina, gente, você trabalha na IBM no Brasil, e antes trabalhava no HR, chega aqui e vai limpar chão. É um pulo para trás, entendeu? É, é. É um puta de um pulo para trás, mas a gente tem que pensar que é temporário, certo? Sem dúvida. É simplesmente um... é um step do processo, não pode ficar lá para sempre. Porque querendo ou não, a gente tem que melhorar o inglês. Sem dúvida, sem dúvida. E estando aqui, alavanca bastante, né? Dependendo das circunstâncias, né? A gente às vezes vê pessoas que se envolvem mais com os nacionais do seu próprio país, aí acaba realmente dificultando um pouco o desenvolvimento da língua. Se esse é o principal objetivo de desenvolver o idioma, você tem que dar uma saída um pouco do grupo, né? E você tem passaporte europeu? Hoje eu sou irlandês. Hoje eu sou naturalizado. Mas você não era. Você veio como estudante. Vim como estudante. E quanto tempo você ficou no subemprego? Nossa, eu fiquei bastante até, viu, Tânia? É? Fiquei sete anos. Sete anos, gente. Pensa bem. Ele trabalhou no Brasil, ficou sete anos aqui no subemprego. E aí, como que você fez para sair de subemprego? Tá. Como que quebrou? Não estava conseguindo voltar para RH ou para empregozinho escritório, né? Mesmo com alguma experiência já no Brasil. E decidi voltar a estudar curso reconhecido aqui. O CIPD! Exatamente. Fui fazer o CIPD. Quem quer rechar aqui na Irlanda, na Europa, tem que fazer o CIPD. Ponto. Acabou. É verdade. É uma base muito sólida de práticas e de RH aqui na Irlanda e no Reino Unido também, né? É. É quase que um monopólio, né? É. Que eles têm, assim... Sim. Ah, mas eles são bons, vai. Sem dúvida. Poxa, o que eu aprendi lá no CIPD foram coisas que eu nunca aprendi na minha faculdade do Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. E você vê vagas de RH, 98, 99% talvez tenha CIPD um dos requerimentos, né? Por claro, é. Então, tem sim que investir. Eu fiz o diploma, né? Iniciei a CIPD lá na NCI, na National College of Ireland, em 2013. 2013 para 2014. De lá, eu conheci uma das minhas colegas de classe, que é amiga sua, eu acho. A Aislin. A Aislin. A Aislin. Mentira. É verdade. Você fez com a Aislin. Eu fiz com a Aislin. A Aislin agora está em recrutamento na KPMD. Uma das top 4 lá. Big 4, né? Big 4, né? Que eles falam. Mentira, o que você fez com a Aislin. Gente, minha melhor amiga. Espera. E ela que conseguiu esse estágio em RH que eu falei pra você. Na Sigma Recruitment. Não, aqui. Aqui atrás. Aqui atrás. De quatro meses, né? Então, ela me conseguiu um estágio em RH em quatro meses. Com ela, lá numa empresa que ela trabalhava na época, uma empresinha francesa. E a Side Trade. Tá bom. É. Gente. E aí... Como o mundo é pequeno, gente. Olha. A Tana, eu tenho mais ligação com a Tana, talvez, do que ela imagina, né? Amigos em comum lá no Brasil. Aqui. É. Ó, cuidado, gente. O que é? Cuidado. O que você faz, volta pra você. Por isso que eu falo, sempre faz coisas boas. É verdade. E aí, ela conseguiu esse estágiozinho pra mim de quatro meses. Do estágio, eu fui pra Sigmar, né? Com a Marina. Que foi onde eu trabalhei também. Foi um dos meus primeiros, né? Empregos aqui na Irlanda, de Headhunter. A Sigmar é uma agência de recrutamento, né? E você foi trabalhar exatamente com a minha ex-gerente. Exato. Gente, olha. Sem saber, sem indicação, sem nada. Foi tudo. E aí, seis meses lá na Sigmar. Eu sabia que era um projeto fixo, um período fixo, né? E que talvez não tivesse continuidade. Nesse meio tempo, como eu falei pra você, de tanto minha cunhada me encher, eu acabei aplicando pra uma vaga. Tem que sempre ter alguém, sempre ter alguém que vai dar aquele empurrão, sabe? Tipo, ou é a Tana, ou é a cunhada, ou é a mãe. Tem que ter. Tem que ter alguém que te empurre um pouco, é verdade. É. Eu nunca me vi trabalhando na Trinity e, às vezes, tinha até aquele receio, será que é pra mim, será, sabe? Não sei se eu sou capaz. Será que eu sou capaz? É verdade. Quando eu entrei no LinkedIn, eu pensei isso também, sabia? Eu entrei no LinkedIn e falei assim, gente, eles erraram. Eles fizeram alguma coisa errada. Eu não sou capaz. É. Não pode ser. Eu tô no LinkedIn, cara. E olha, eu fui uma das top performers lá e, ó, voei. A gente se destaca, sim. Sim, porque nós temos essa proatividade que eles não têm aqui. E sabe o que eu acho que tem um pouco um aspecto nosso, sendo não-europeu? Eu, talvez, mais particularmente, tenho essa impressão de que a gente tem que se provar mais do que os outros, por sermos e fora. Sim, com certeza. Então, a gente coloca esse esforço extra, a gente tenta ser mais criativo, a gente tenta dar melhores ideias, a gente tenta melhorar processos, né, pra mostrar que a gente é capaz, sim. E hoje está na Trinity. E eu tô lá. Tô lá há três anos e alguns meses. Comecei, quando eu entrei na Trinity, na minha vaga, era pra ser executive officer, né? Eu era o quinto executive officer do time, nas minhas primeiras duas semanas, todos os outros saíram do RH e eu fiquei sozinho. Então, nisso, eu fui acumulando funções de cada um deles. Funções e aprendendo. Então, um fazia tendo que aprender sozinho, né, na marra. Um fazia o work permits, né, os vistos de trabalho, o outro fazia os housing agreements, que era o visto de trabalho pra pesquisadores, que a gente pode falar também um pouco. Outros faziam compras, guarda vestem, eu fui acumulando tudo isso, sem saber, obviamente, sem ter tido nenhuma experiência anterior com isso, aprendendo. E como eu falei, a gente tem que se mostrar, tem que se provar cada vez mais. Meus primeiros oito meses foram de muitas horas extras, um final de semana, levando coisa A gente faz isso, né, brasileiro é assim. É. Brasileiro é assim. E hoje, outros executive officers vieram, obviamente, e eu consegui agora delegar, entre aspas, algumas coisinhas pra eles e eu tô cuidando mais do lance de vistos de trabalho, né. Ai, que legal, gente. Que legal. Pra mesmo. Obrigado. Nossa, o Antônio, que orgulho, gente. Muito legal. E ele é, tipo, permanente na Trinity, tipo, permanente aqui na Irlanda, é uma das coisas que a galera irlandesa mais querem, porque a pensão é por life. É como se fosse o nosso, o nosso lá no Brasil... Previdência, né? A Previdência. É, não, mas quem é concursado. Concursado. É a mesma coisa de concursado aqui. Olha. É verdade. É, sem concurso, ainda bem. Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre os vistos, né. Então, só pra gente entender. Visto de trabalho, gente, é o stamp 1. Então você tem o stamp 2, que é o de estudante. Aí você tem o stamp 3, que é pra quem é casado com o que tem o visto de trabalho. Aí tem o stamp 4, que é quem é casado com o europeu, né, e que é depois que passa o critical skills, que a gente vai explicar. E hoje a gente vai falar especificamente do stamp 1, certo? Pode ser. Ou tem outro stamp skills. Dá pra gente ligar, dá pra gente ligar alguns outros stamps, tá? É? É. Então, beleza. Manda bala. Vamos lá? Antes de tudo, existe o green card? O que é essa história do green card aqui? Não existe. Eu acho que o green card é uma terminologia mais associada, mais usada nos Estados Unidos, Estados Unidos. Pronto. Pronto. Que é aquela permissão pra viver, trabalhar, praticamente ficar legal. E aqui não tem. Aqui existia antes essa terminologia, mas foi substituída por outras terminologias, porque depende da situação da pessoa, ela recebe um stamp diferente. Então pronto, gente, acabou. Não é mais pra falar green card, tá? Acabou. Não tem green card. Então vamos lá, vai e explica pra gente. Vamos começar pelos vistos de trabalho, talvez. Tá. Porque aí eles ligam você ao stamp. Tá. Então, o visto de trabalho, obviamente, ele é emitido pelo departamento de Business, Enterprise and Innovation, né? Uhum. E existem alguns tipos de visto de trabalho pra determinadas circunstâncias. Os mais comuns são o general employment environment e o critical skills. E o critical skills. Tá? Esses são os mais comuns. Que é o stamp one, que eles falam. Quando você... Isso. Quando você... O visto de trabalho é separado do stamp, tá? Então, o visto de trabalho e o stamp são duas coisas separadas, apesar de estarem lado a lado. Uhum. Tá? Você não pega o stamp one, tecnicamente, se você não tem um visto de trabalho atrelado a ele. Com certeza. Então, você primeiro precisa do visto de trabalho, depois você pega o stamp one. Então, uma vez que você adquire o visto de trabalho, você vai à imigração e muda o seu stamp. Se você tiver stamp dois, você muda pra um. Se você tiver stamp quatro, três, você muda pra um. Enfim. Então, o ideal é que a pessoa tenha primeiro o visto de trabalho pra depois pedir o stamp. Tá? Ou existem diferenças com relação a benefícios entre o critical skills e o general employment permit, tá? Quais? Então, o critical skills, o primeiro benefício dele é que ele permite que a pessoa traga familiares imediatos, esposa, filhos, né? Pra Irlanda, sem problema nenhum. E daí eles pegam o stamp three. Não mais. Não mais. Não mais. Recentemente, a partir do dia seis de março, então, bem recente essa mudança, esposas ou esposas, né? Cônjuges de pessoas que têm o critical skills, eles recebem já o stamp um. Então, agora um G. Ah! O um G é um stamp que era dado anteriormente a graduados, né? Pessoas que se formaram em universidade, em curso de terceiro grau. E agora, que dava elegibilidade pra eles trabalharem sem vício de trabalho. Olha que legal. Então, os cônjuges, né? De quem tem critical skills, agora recebem o stamp um G, não precisam mais aplicar por isso. Perdão. Pro esposa permit, né? Pra mais nada. Então, essa é uma mudança. Só quem tem critical skills. Quem é casado com critical skills. E, é, isso. E com hosting agreements, que é outro vício de trabalho separado, pesquisadores e tal. A gente fala deles depois. Então, e um outro benefício do critical skills é que, depois de dois anos, esse vício de critical skills, ele só pode ser emitido se a oferta de emprego for por dois anos ou mais. Então, não existe um critical skills pra uma oferta de emprego de menos de dois anos. Dois anos, gente. E o salário? O salário tem que ser acima de 30 mil também. Acima de 30 mil. E a ocupação, o emprego, né? A vaga tem que estar dentro de uma lista. Da lista do critical skills. De highly skilled eligible list, é. Pronto. Então, tem alguns critérios, obviamente, que as pessoas têm que cumprir, que as empresas têm que cumprir pra garantir um critical skills. Então, a oferta de trabalho tem que ser de dois anos, no mínimo. Dois anos. A vaga tem que estar dentro da categoria de elegíveis. Exato. Salário, né? 30 mil. Existem exceções em que o salário pode ser menor. Ah, existe? Existe. Se bem que existe, sim. Eu sei que existe. Eu falei, ah, existe, mas eu sei que existe. Vocês podem ver um vídeo aqui com uma outra cliente minha que está visto IT 27 mil euros. 27 mil, 27 mil e 500. Talvez tenha subido um pouquinho, mas essa é a exceção, né? E essa exceção, como que acontece essa exceção? A exceção é se a pessoa se graduou, se formou numa área em que o emprego faz parte do Highly Skilled List. Só que dela pode ser empregada pelo General Skills, certo? Não, pelo Critical Skills. Pelo Critical Skills com 27 mil. Com 27 mil. Não precisa ser 30 mil. Ok. Tá? Existem, se a pessoa ganha mais de 60 mil, a vaga dela não necessariamente precisa estar na lista de Critical Skills, mas também não pode estar numa lista de inelegíveis, né? Ineligible. Que existe também, que a gente vai deixar aqui embaixo. Exatamente. Que é mais voltada para quando a gente quer aplicar para um General Employment Permit. Então, quer dizer que se a vaga for maior de 60 mil, já ganha visto de trabalho. Desde... Desde que não esteja naquela lista de inelegíveis. Ineligible. Ineligible. É difícil, a gente fala mais em inglês do que é difícil trazer para o português. É, eu sei. Então, e também o outro benefício do Critical Skills. Então, o primeiro benefício é de família, né? Pode trazer a família imediatamente. O segundo benefício é com relação ao tempo que a pessoa precisa ficar no Critical Skills antes de receber o Stamp 4. Stamp 4, tá? Então, a pessoa concluiu dois anos no Critical Skills, esse Critical Skills não pode ser renovado. Ah, entendi. Mas a pessoa ganha o Stamp 4, o Stamp 4, diretamente. Por quanto tempo? Por dois anos inicialmente. E desde que a pessoa, obviamente, continue em emprego ou tenha satisfaça, né? Como eles dizem aqui, o pessoal de imigração, ela continua renovando o Stamp 4 até... Continua até pegar a cidadania irlandesa. Ou residência permanente. Também existe isso. Tem gente que não, que tem elegibilidade pra residência permanente e cidadania, mas a pessoa prefere não tirar a cidadania e continua com a permanência, a residência permanente. E quem está nos dois anos aí de Stamp 1, né? De visto de trabalho, pode mudar de empresa? Eu sempre ouço falar que não pode, mas aí eu já vi gente que mudou. Aí eu já não sei mais. Existem duas circunstâncias em que a pessoa pode mudar de emprego enquanto está no Critical Skills. Uma é bem clara se a pessoa for mandada embora, tá? E a outra é um pouco mais subjetiva. No caso de a pessoa comprovar que a relação empregador-empregado já não faz mais sentido. Entendo, tá? E aí é um pouco mais subjetivo isso, né? Até que ponto a gente chega pra falar, ó, não quero mais, ou a empresa fala, não quero mais. Mas é a... o governo, né, eles não gostam muito, não é isso? Eles preferem que a pessoa realmente fique, porque existe um custo, né, pra aplicar pro visto, existe um custo de... Pra cumprir com os requerimentos, né? Com certeza, né? Do governo, pra que a pessoa tenha, então, o governo espera realmente que a pessoa fique o tempo todo do visto, ou que fique no mínimo um ano, pra, entre aspas, recuperar, que a empresa recupere, né, pelo trabalho da pessoa, pela produtividade da pessoa, o que ela investiu pra contratá-la, né? É justo, né, gente? Eles estão trazendo aí você do Brasil, ou então, né, estão te dando essa oportunidade, nada mais justo do que, né, contribuir pra empresa, porque eu vejo isso também na minha empresa, né? Quando entra e sai gente, eu falo, ai, meu Deus, tem que treinar de novo, mais dinheiro, tem que pagar isso. É um custo. É. Na Trinity, a gente não paga mais pra aplicar pro visto de trabalho, aí eu posso pegar o crédito aí. Sério? É, eu percebi na legislação que instituições que têm status de instituições de caridade, elas são isentas de pagar pra aplicar pro visto de trabalho, então mil euros cada visto de trabalho, você imagina. E a Trinity, todas as universidades na Irlanda, têm esse status de caridade, né, charitable status que eles falam. E eu percebi isso, conversei com o pessoal no departamento de business, eles pediram pra eu enviar uns documentos, eu enviei os documentos e eles aprovaram. Desde que eu consegui essa isenção. Você vê como brasileiro é foda, a gente é foda, cara. Atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. E lê as letrinhas lá, pequenininha. Desde que eu consegui a isenção de pagamento pra taxa, né, a gente já economizou em torno de 24 mil euros. Ai, gente. E a cada visto novo de trabalho, a gente economiza mil, mil e quinhentos euros, porque dependendo do tipo de... E a pergunta que todo mundo faz pra mim, a empresa paga o visto de trabalho, mas o candidato também pode pagar, não é isso? Também pode pagar. Existe uma provisão na lei, eu li em algum lugar, eu tentei até achar pra trazer direitinho da onde veio, mas que, tecnicamente, a empresa não pode cobrar o candidato de volta. Se a empresa decide pagar, ela não pode cobrar, pedir que o candidato reembolse a empresa desse valor. Entendi. Perfeito. Não sei se não acontece, mas... Não era pra acontecer. Não é ideal. Então tá. Então daí a gente tem o visto de critical skills, né, o visto de general skills. E qual que é a diferença? O general employment permit. O general employment permit, ele abrange outras categorias de trabalho, que são vagas fora daquela highly skilled, né, são vagas mais gerais, desde que também não estejam na lista de inelegíveis, né. É, essa lista aí de inelegíveis é prioridade aí. Super importante, porque às vezes as pessoas têm... Ah, se eu não sou... Se eu não tenho... Se eu não posso ter um critical skills, eu posso ter o general permit. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, 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 não necessariamente. É, aí entra os requerimentos, né, pra que a pessoa, pra que a empresa aplique pra um general employment permit, a empresa tem que cumprir uma outra série de requerimentos, que eles chamam de Labor Market Needs Test. É, como, onde a empresa deve anunciar a vaga, por quanto tempo, e de que maneira, qual o formato do anúncio e tal. E gente, pra vocês aí que não estão entendendo o que que é esse, esse Market Test, é simplesmente postar a vaga no mercado, num website de emprego. É isso. Então, precisa estar lá por um mês, correto? Em alguns casos, sim. Em alguns canais, né, digamos assim. A gente tem que colocar a vaga no departamento de Social Protection, né, num site que chamam de Intrail, por 15 dias. Aí tem que anunciar em jornal impresso por 3 dias. Tem que anunciar em outro site. Tem a vaga, basicamente, a empresa tem que provar que não tem um europeu que faça isso. Exatamente. Tem que mostrar que fez esforços suficientes pra atrair um irlandês e um europeu pra aquela vaga e que, colocando nesses canais que são os pedidos, né, ela não conseguiu atrair o candidato e que o candidato... Então, assim, é um trabalho chato, né? Por isso que a empresa não gosta de dar o visto, general skills. Existe esse aspecto, mas eu acho que também existe um pouco do aspecto de desconhecimento mesmo, né, das empresas. Tem muita empresa que não conhece a legislação, não conhece... Não sabe como navegar o site pra conseguir as informações e tudo mais. Então, existe, né? Existe. O pessoal não sabe. Tem muito hatear recrutador que não sabe o sobrevisto. Tem sim. Então, o que você indica pro pessoal de casa? Que eles saibam como explicar esse visto? Como que eles podem entrar em contato com o recrutador de uma empresa e explicar isso, por exemplo? De um jeito legal. Olha, fazendo a pesquisa por eles, né? Obviamente, tem interesse numa vaga. Vai no site do Departamento de Empregos, né? O Departamento of Business, olha se aquela vaga, se aquela Job Spec tá enquadrada ou no Critical Skills List ou na outra lista de inelegíveis. Porque se tiver, aí fica realmente muito complicado na inelegível, claro. Se tiver na de Critical Skills, aí já faz mais uma pesquisa. E salário e os outros requerimentos pra um Critical Skills bate, a vaga é por dois anos ou não é? Se for por dois anos, tá na Highly Skilled List. Você já vai munido de informação para a empresa e você fala assim, olha, eu sei que essa vaga... Então, o Critical Skills não precisa ser permanente? Não. É só dois anos? No mínimo dois anos. Ah, eu achei que fosse permanente. Tem que ser no mínimo dois anos. Mas a General Skills tem que ser permanente? Não, também. Também não? Não, a General Skills tem que ser de um ano no mínimo, né, oferta de emprego. Em raras exceções, eles permitem um General Permit pra menos de 12 meses, né, eles dão por 6 meses, 10 meses, enfim. Mas são exceções. No geral, o mínimo pro General Implementing Permit é de um ano de oferta de emprego pro Critical Skills de dois anos. Tá vendo? Eu que trabalho com isso há anos, achava que era permanente. Imagina HR e Recruiters que trabalham em multinacionais que não tem a menor noção desse tipo de informação. E muda, então, assim, se a pessoa também não se mantém atualizada, fica realmente difícil de... Porque muda, né? Muda, muda sim. Tanto muda que recentemente também, o governo vendo dificuldade em atrair mais algumas categorias de trabalho, eles tiraram da lista de inelegíveis. Então, é... Chefe de cozinha, por exemplo. Chefe de cozinha. Mais recentemente, pessoas, profissões voltadas à construção civil. É, pedreiro, né? Isso, o bricklayer, né? Que eles falam, o pessoal que faz a... Então, já não tá mais na lista de inelegíveis. Agora, foi pra lista... Se vem alguém... De General, não é isso? Isso. Ou até de Critical Skills, às vezes. Então, depende, né? Às vezes tem uma pessoa no Brasil, engenheiro civil... É, engenheiro civil, mecânico, elétrico. Ligado nessa área. Isso, exato. Então, assim, é temporário, provavelmente, até suprir essa demanda que o país tem de vagas no setor de construção civil, de engenharia, de elétrica e tal. Mas, é o momento, talvez. É o momento. É o momento que tem pra sair do Brasil e pegar uma vaga aqui. Se tiver, exatamente. Pelo menos, ficar atento às oportunidades que estão aparecendo. E, ah, qual que é a... do General Skills? Pode trazer família? Não pode? Olha, o General Skills é mais complicadinho, viu? Pelo que eu conheço, não permite trazer família nos primeiros 12 meses. Nossa, 12 meses? Ou seja, se você tá vindo empregado com o General Skills, você tem que... General Permit. Nossa, General Permit. Isso. Tem que mudar. General Permit. Não é nada, gente. Acontece. General Permit. É, acontece. No meu escritório mesmo, as pessoas ainda referem a vistos ao invés de Employment Permit, né? Eles falam, ah, visa. Não, não é visa. É Employment Permit first, né? Primeiro o Employment Permit, depois é o visto. Então, tem, 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 tem coisas que realmente confundem. Então, primeiro é o Employment Permit. É, e depois é o visto. E depois é o visto que o governo dá. É o visto que o governo dá, que é baseado... Que é o stamp. Que é o stamp. É, o stamp, ele está realmente sempre atrelado a uma certa condição, uma certa circunstância, né? Então, ninguém ganha um stamp se não tem um motivo para ganhar aquele stamp. Então, stamp 1, para quem está com visto de trabalho, né? O stamp 2 para estudantes, o 2A para estudantes de Accountancy, né? O 3, que é visto de permanência no país, mas sem a possibilidade de trabalhar. Ninguém pode trabalhar enquanto tem um stamp 3. Isso não significa que a pessoa não possa, em certas circunstâncias também, aplicar para um visto de trabalho, se ela conseguir o visto de trabalho, aí ela pode mudar o stamp. Que vai para o stamp 1, daí. Exatamente. E o stamp 4 é permissão de... Porque são os mais comuns, tá? Tem stamp 5 e 6 também. 0, 5 e 6. Eu já nem sei, 5 e 6, nem sei o que é. Eu também não tenho muito conhecimento, porque não é algo que eu lido regularmente. Acho que não existe, é lenda. Quebra eu. Então, o stamp 4, ele é permissão de viver e trabalhar no país sem necessidade de visto de trabalho. Tá. Então, assim, ou para pessoas que realmente são casadas com o europeu, ou que são casadas com o irlandês, ou para pessoas que já cumpriram um determinado período em um visto de trabalho, como o Critical Skills, né? Depois dos dois anos, a pessoa pega o stamp 4. Tem outras circunstâncias também que a pessoa consegue o stamp 4. Mas é, basicamente, stamp 1 é permissão de viver e trabalhar, ligada a um visto de trabalho. A uma empresa, né? A uma empresa, então, né? O 2, estudante, com as restrições de permissão de trabalho. Se você quiser, eu dou uma... Part-time, né? É part-time, na maior parte do ano, só pode estudar full-time, só pode trabalhar, perdão, full-time, entre junho e setembro. Tá. Até o final de setembro. E do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. São só esses dois períodos no ano que um estudante pode trabalhar full-time, tá? Muito bom, muito bom. Tecnicamente, tá? Muito obrigada, governo, por tudo isso. E o stamp 3? Stamp 3 é só permissão para viver no país, sem permissão de trabalhar. Stamp 4, permissão de viver. Trabalhar sem um vício de trabalho atrelado. Sem estar ligado a uma empresa. Sem estar ligado a uma empresa. A pessoa pode trabalhar quantos... É, ajuda bastante. E esse estento aí de pesquisador que você falou? Ah, sim. O Hosting Agreement. Nossa, isso aí pra mim é novo. Eu não sabia. É verdade, é bem interessante isso daí. Basicamente é uma iniciativa que o governo irlandês introduziu em meados de 2007. A gente estava quase vindo pra Irlanda e o governo introduziu isso daí. Mas é parte de uma diretiva europeia, tá? Então outros países na Europa têm vícios de trabalho nesse sentido, tá? De pesquisadores e tal. Então é um vício de trabalho voltado à pesquisa, não europeus, que vêm fazer pesquisa na Irlanda. Então é o Hosting Agreement. Ele é um vício que é emitido pelo empregador, no caso nosso é a Trinity. Então sou eu quem emito esse vício de trabalho. Porém, ele é gerenciado por um corpo que chama Uraxis. Ok. O Uraxis, ele foi nominado pelo Department of Business pra tomar conta do Hosting Agreement. Então o Department of Business não queria, entre aspas, a responsabilidade de gerenciar mais um tipo de vício de trabalho. Como essa era uma iniciativa nova, eles decidiram por nomear um body, um corpo aí, uma organização. Isso. Pra que essa organização gerenciasse. Não quer dizer que qualquer empresa possa emitir vício de Hosting Agreement, tá? A Trinity precisa aplicar pro departamento de business. Pra receber uma accreditation, né, uma certificação. Se a pessoa tá vindo com família, família imediata, né, que eles chamam obviamente cônjuge e filhos, o salário mínimo é de 30 mil. Ah, tá. Então ou é 23 mil, se tá vindo sozinha, ou é 30 mil. 30 mil. Tá. É um, esse já é grátis, não paga nada, então não precisa se preocupar nesse sentido. É bem rápido, porque a empresa quem emite, né, mas não isenta a pessoa de passar por nenhum outro processo de imigração. Como, por exemplo, aplicar pra um visto. A pessoa também tem que registrar aqui, quando chega, baseado no Hosting Agreement, também recebe o estampo 1. Entendi. O cônjuge também recebe o estampo 1G, que é esse estampo novo, né, que o governo criou. Então tem, 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 tem bastante benefício, sim. A Trinity, a Trinity desde que foi iniciado, a gente já trouxe 720 pesquisadores, talvez 720 famílias, né, não necessariamente... Gente, e você dá muito visto pro pessoal? Vocês dão muito visto? A gente... De trabalho? Sim. A gente, o Hosting Agreement, bem mais do que o visto de trabalho, Critical Skills, porque... É, porque é óbvio, né, a gente não é uma universidade, né, tipo... É muita pesquisa envolvida, né, e a gente já emitiu, né, nesses últimos 10, 11 anos, a gente já emitiu 720. Hoje, ativos, a gente tem 120 Hosting Agreements, então a gente tem 120 pesquisadores ativos na Trinity, sob um Hosting Agreement, né, muitos já tiveram um Hosting Agreement por dois anos, continuam na Trinity, mas continuam com o Stamfor, então eles estão fora desse cálculo aí que eu tô fazendo. Exatamente, e eu tô com uns 45 a 50 Hosting Agreements na... Nossa, na lista, né, na... Progredindo, assim, que eu tô trabalhando no momento em emitir uns 40, 45... E deixa eu perguntar uma coisa, dica pro pessoal lá de casa, o que você indica pra eles, como você indica pra eles entrar em contato com esses recrutadores que não têm experiência com vício, que não sabem sobre a lei, como que eles devem escrever, entendeu? Como, qual é o melhor jeito, assim, de explicar pra um recrutador, né, você sendo um recrutador, né, e recebendo um e-mail, por exemplo. Eu acho que o importante realmente é você saber o que você tá falando, né, de uma certa forma, então pesquisar é bem importante, pesquisa o tipo de vício de trabalho que é mais apropriado pra aquela vaga, que você tem interesse de aplicar, Talvez junto com o currículo, com a aplicação, coloque uma cartinha anexada, dizendo, olha, estive fazendo uma pesquisa, acredito que essa vaga se encaixe nesse tipo de vício de trabalho, por esse e esse e esse motivo, né, tô disposto a colaborar de qualquer maneira, que precisar, pra que... Então, se você está interessado em pagar, né, se você pode pagar, diga, escreva no e-mail, escreva de verdade, é isso que eu falo pra todo cliente meu, se você quer pagar, se você tá interessado, faça essa pesquisa, escreva um e-mail, escreva uma cartinha, e todas as vezes que você aplicar pra esse currículo, você pode até colocar no seu summary, tá, ou não coloca no cover letter, porque geralmente recrutador não lê cover letter, tá, gente? Então, sempre coloca no summary, então, se você quiser colocar um hyperlink que abre em algum outro lugar, ou mesmo que desça no seu currículo lá pra baixo, sabe, clique aqui, desce no currículo, explicando o tipo de visto, explicando o que você pode pagar, que você tá disposto a pagar, explique isso sempre. Deixei bem claro, é verdade, é verdade, porque realmente não é, não é às vezes nem culpa do recrutador, eu acho, ou da empresa que não tem a noção, não tem o conhecimento, tem muita informação. Fica no safety side, não, like, então, tipo, não prefiro não fazer do que trazer problema pra minha empresa. Do trabalho, exatamente. Entendeu, é? Então, você fazendo metade do trabalho pra eles, digamos assim, já, né, obviamente, não dá muita opção deles falarem não, né, né, você já tá dando pra eles, isso eu levo, isso eu, pessoalmente, eu faço em todos os aspectos da minha vida, eu tento dar, assim, sabe, o máximo que eu posso pra que a pessoa não dê, inclusive nas aplicações, minhas de visto de trabalho, eu tento fazer uma aplicação super forte pra que o pessoal do departamento de empregos não tenha nem dúvidas de que a pessoa seja elegível, né? Assim. Pra falar, precisa do PHD em tal, tantos anos de experiência, isso e aquilo, eu vou e falo, tá, isso que a gente precisa, isso que a pessoa tem. Então, já ligando tudo, porque o governo fala, ah, isso que precisa, isso que a pessoa tem, isso que precisa, isso que a pessoa tem. Então, o governo diz, realmente, não tem como negar. Não tem como negar, é. Né, vai muito também de quão forte a aplicação é, né? Você faz essa aplicação, mas a pessoa também pode fazer, não pode? A pessoa também pode fazer. Existem dois tipos de empregador, tá, Tana? Se você me permite aí, só estender um pouquinho. Tem o Trusted Partner. Ah, é o Trusted Partner, sim. E tem o Standard Employer, né? O Standard Employer é o empregador padrão. Padrão, normal. E tal. O Trusted Partner também é um certificado que o departamento dá pra certas empresas. E esses Trusted Partners, eles disponibilizam de processo mais rápido dos vícios de trabalho, né? Eles disponibilizam de um canal específico de comunicação com o departamento. Legal. E os formulários também de aplicação de vício de trabalho são diferentes pra um Trusted Partner do que pra um... É. Então, tipo, o Google, por exemplo, gente, é um Trusted Partner, entendeu? Porque eles dão muito visto. Então, como eles já sabem que eles estão trazendo pessoas qualificadas, a demanda é alta, se tornam Trusted Partner. É verdade. E aí fica mais rápido, mais fácil. Fica mais fácil e, obviamente, pra fazer uma aplicação... E daí, dessa... Quando é Trusted Partner, você não precisa aplicar, porque a empresa é um Trusted Partner, então quer dizer que eles já fazem isso sim, né? Já tem, já tem, provavelmente, uma pessoa, né? Com certeza. Eu acho que... É, eu acho que essa questão de você aplicar e de você ir atrás do vício e você pagar é mais o Standard. Sim, sem dúvida. Obviamente, você vai precisar de detalhes da empresa, não dá simplesmente pra enviar uma aplicação de vício de trabalho no nome da empresa, sem a empresa, né? Você tem que ter o Offer Letter, passar na entrevista, o Offer Letter, e daí, ó, o contratinho. Tanto que o contrato é um requerimento novo, tem que estar assinado tanto pela empresa como pelo candidato, né? Ah, que maravilha, entendi. Então, tem que ter... Se não, eles recusam também o vício de trabalho imediatamente. Olha, claro. Eles nem... É verdade. E acho que é isso, né? E eu posso deixar o seu contato aqui embaixo, aqui o seu LinkedIn, pessoal, se quiser entrar em contato, né? Pode. Se precisar de ajuda, a gente faz aqui uma consultoria. É verdade. A gente faz uma consultoria aqui. A Tana tá me convencendo a virar consultora. Não é? Pra ajudar o pessoal, porque, né, nada melhor do que uma pessoa que sabe, especialista, né? Então, a gente vai deixar o contato do Antônio aqui embaixo, o LinkedIn dele. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum interesse, se quiserem ajuda dele pra aplicar, pra fazer toda essa parte, vai tá aqui embaixo também. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Antônio, de estar aqui no meu canal. Obrigado, eu. De estar passando toda essa informação maravilhosa, valiosíssima pro pessoal. Coisas que nem eu sabia. Coisas que eu tinha. Coisas que eu tinha a informação errada. Então, aqui, ó, um especialista que faz isso todos os dias. Muito, muito obrigada. Obrigado, eu. Boa sorte aí pra vocês. E, galera, ó, se gostaram, a gente continua se vendo aqui no meu canal. Não esquece de deixar o like, tralalalalala. E a gente se vê no próximo vídeo, ó. Beijo, fique com Deus e Go Brazilian! Boa sorteio, 특히 por divinos! Boa sorteio tchau! Boa sorteio tchau! Maravilha, um o melhor. Boa sorteio. Boa sorteio tchau! Boa sorteio tchau, tchau! Boa sorteio tchau! Boa sorteio tchau! Obrigado.